Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa leitura? Hoje faremos a leitura da letrinha P. Observem a ficha de leitura. Vejam que nós temos letra, sílabas, palavras e frase. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos fazer o som da letrinha P. Você sabia que as letras têm som? Pois bem, hoje nós aprenderemos o som da letrinha P. Como vocês irão fazer? Vocês passarão o dedo na letrinha P e pronunciarão o som da letrinha P. Escutem. P. Mais uma vez? P. Muito bem! Agora, nós vamos fazer a leitura das sílabas da letrinha P. Vamos lá? Escutem atentamente. P com A. Pá. P com E. P. P com I. P. P com O. P. P com U. P. Muito bem! Agora, vamos seguir as setinhas que estão abaixo de cada palavra. Vocês terão que passar o dedinho abaixo das letrinhas conforme vocês forem fazendo a leitura. P. Tudo bem? Sempre da esquerda para a direita. Vejam só. P. Pão. Pão. Pá. Pia. Pia. Pão. P. Ma. Agora, nós vamos para a nossa última etapa da leitura. Nós vamos fazer a leitura de uma frase. Nesse momento, é muito importante que o responsável de vocês orientem vocês e auxiliem nesse momento. Vamos lá? Uma pipa e um pão. De novo, P com I, pião. Uma pipa e um pião. Prontinho, viram como é fácil? Agora, é só praticar. Beijinhos e até a próxima!